E aí galera, bom dia, pessoal! Todo mundo do Topper! Bem-vindo falar aqui um pouquinho sobre o caso do drawing e algumas coisas que a gente já fez até dentro da Concrete. Tem uns exemplinhos aqui. Meu nome é Matheus, eu estou na Concrete tem sei lá, acho que o ano é o ano. Tem os links do meu Sticker Deck aqui, eu acho que os slides já estão lá. E tem outros slides de outros Topps lá também. Primeiramente, qual a primeira ferramenta que você precisa para desenhar alguma coisa em algum lugar? Alguém sabe o que quer dizer aí? Tá vendo a imagem né, Matheus? Pincel! Pincel, tinta, boa! Primeiro eu vou falar sobre tinta, que é tipo, é a coisa que você precisa para começar a desenhar. Ela define como você desenha. E aí a gente vai ver mais pra frente, que é o canvas que faz o que desenhar. Não faz muito sentido na vida real, né? É, às vezes faz um canvas, né? Ok, é isso aí! Então, a pente é o negócio mesmo, tipo, é a forma como você vai desenhar. Então, se você quiser desenhar com uma coisa de uma cor, você tem que alterar isso na pente. Se você quiser que a espessura seja diferente, é na pente. Se você quiser fazer coisas mais loucas, tipo, colocar um shader, colocar uma textura. Essas coisas sempre na pente. Inclusive, a pente transcede desenho, né? Ela vai até o nível de desenhar texto. Porque tem uma variação da pente que chama TextPaint, que é a principal responsável por delegar todas as funções de desenho de texto. Tem três jeitos de você criar um objeto de pente. O padrão é esse, sem nada, como é o futuro. Que gera tudo sem nenhuma flag, e tudo zerado, com as cores padrões e a espessura padrão. Tem esse, o Sinter. Na verdade, aqui é um construtor que pega flags. Então, se você quiser desenhar alguma coisa com anti-aliasing, você precisa especificar isso. Existe um momento que você pode especificar depois. Você consegue acertar essas tags depois que criou o objeto. Mas o mais comum mesmo é você já influenciar o objeto com flag e anti-aliasing. E tem um outro construtor que recebe uma pente que basicamente ele copia todos os atributos dela. Mas o que é essa coisa de anti-aliasing pra quem não viu alguma coisa relacionada na faculdade? Tem muito disso de anti-aliasing em jogos, né? Tipo, você liga o anti-aliasing e tudo fica melhor. Mas anti-aliasing basicamente ele faz aproximações de curvas e coisas que podem... Não só de curvas, mas tipo, ele faz aproximações pra preencher objetos ao lado de pixels bem menorzinhos Pra as coisas parecerem melhor. Então, tipo, aqui dá pra ver que esse aqui tá tão estranho e... E aqui já tá melhor. Então, ele aproxima esses pixels do lado pra pra imagem você conseguir enxergar melhor. É... Pra mudar o tamanho, né? Da espessura de uma pente, você pode usar o stroke width e aí você passa os valores pra ele. Esses valores são todos em pixels. Tudo que vocês fizerem em desenho, a nível de desenho mesmo, é sempre em pixel. É... Não... Você pode usar algum conversor, pegar os dados dos resources da densidade do aparelho. É... Mas no final, todos os valores vão se acertar errado, sem pixel. É... Existem várias formas de desenhar as coisas, né? É... E essas formas são chamadas de estilo, acho que não sei se é um bom nome. Mas o primeiro estilo é que você só desenha o stroke, que no caso seria o contorno. Então, quando você estiver desenhando alguma coisa no canvas, se você acertar o stroke, ele só vai desenhar a borda. E aí vai importar o tamanho dessa stroke width. Porque é com essa stroke width que ele vai definir o quão grosso vai ser o contorno. É... E tem também o fill and stroke, que basicamente desenha a borda e enche a forma que você está desenhando. E tem só o fill, que... Não sei se dá pra perceber, mas esse aqui tá maior que esse. Eu cheiro muito. Ok, beleza. Era coisa que eu tava tentando pensar em como representar. É... E aí na verdade ele só enche o objeto em vez de desenhar também o stroke. É... Infelizmente não tem uma forma de desenhar o stroke de uma cor e o fill de outra. Sempre tem que ser a mesma. É... Outros parâmetros que você pode definir também na hora de desenhar é como as ligações vão ser feitas. Então se você estiver desenhando alguma coisa mais avançada assim, um caminho, por exemplo, um triângulo, coisas que tem junções, você consegue mudar a forma como ele desenha essas junções. É... É... No framework só tem esses três. É... Então, tipo, pensa como se estivesse desenhando livremente, o join seria a forma com que ele faria essas ligações. Então ele pode ser... Ele pode desenhar um caminho... É... Um mentinho cheio de coisas arredondadas. Ou pode ser aquela coisa tipo meio grossa assim, que vai acabar se parecendo mais com um retângulo do que coisas arredondadas. E esse level... Sei lá... Eu vou fazer isso. É... Também tem as pontas. Aí as pontas... É um pouco diferente das ligações, porque na verdade ele só aplica isso no final. É... Nas pontinhas. Tipo, você começou a desenhar em um canto da tela, terminou de desenhar no outro, ele só aponta para essas pontinhas. É... E tem o... O bud, que é o padrãozão. É... Ele não projeta nada além daquele... Daquele caminho. E tem os outros, que são round e square. Que na verdade, o round, no final do caminho, ele aproxima um retângulo. Além daquilo que você mandou desenhar. E esse square, que ele aproxima um quadrado. É... Depois que você terminou de desenhar. Então, acho que a diferença entre esse e esse aqui, é que você mandou desenhar esse pf. E aqui no square, além desse pf, ele desenha aproximações de retângulo a mais. A mesma coisa com o round. Acho que as aplicações mais comuns é quando você está desenhando... Não sei se eu vou conseguir passar essa imagem mais clara, mas tipo, quando você quer desenhar uma linha vertical com pontinhos no meio, em vez de você desenhar... É... É... No Google Maps tem um exemplo assim, que ele vai te mostrando as rotas e vai te mostrando as paradas que você tem que fazer. Ou as instruções que você tem que fazer a cada... É... A cada mudança de direção, sei lá. E aí ele mostra alguma coisa assim e tem os pontinhos. Então, tipo, você não precisa desenhar exatamente aquele meio arco lá em cima. Você pode desenhar isso por um cap. Agora sim, como desenhar essas coisas. A gente já sabe algumas coisas que dá pra separar na frente, mas a gente tem que aprender a desenhar as coisas. Então, mais comum de você desenhar essas formas. É... Vai desenhar bastante quadrados, se for desenhar alguma coisa alguma vez. É... Círculos também é bastante comum. Não sei porque tem dois. Ah, esse aqui não é um círculo. É uma elipse. Isso é uma elipse. É... Muito ok. É... É... Você consegue desenhar retângulos arredondados também. É... A gente vai ver um pouco mais nos próximos slides. Mas essas são só umas básicas que vocês conseguem desenhar sem precisar de fazer no caminho. Que é um outro assunto que é muito mais complicado. Eu nem vou falar muito sobre aquilo porque é muita matemática. Então... É... 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 As bounds que você vai desenhar. Mas que... Que caramba é essa de bounds? O que que é isso? É... É... No Android existe um objeto chamado rect. É... E tem o rectf. E... Os dois fazem a mesma coisa. Eles definem bounds dentro da sua tela. De como você vai desenhar. Mas rectf ele é um pouquinho mais preciso, digamos assim. Porque você consegue passar valores float. De ponto flutuante. O rect, ele... Você passa só o funt pra ele. Ah... E tem algumas coisas que não funcionam com rectf. É... Que você não consegue dar tanta precisão assim. Talvez não seja exatamente contigo. Esse rect bounds, o que que é isso? É... O que que você tá querendo desenhar vai ser. Com relação a tela do device. Então, suponhamos que isso aqui seja... Eu vou ensinar aqui no... É... Suponhamos que isso aqui seja a tela do device. Essas... Essas distâncias aqui. São... É... Onde que vai ser definido o fill bound daquele... Daquele desenho que você tá fazendo. No caso de custom view. É... Seria mais ou menos especificar. Olha, eu vou começar... Você vai desenhar pra mim um retângulo. Que vai... Tá... A... X pixels... A... A esquerda. Ele vai terminar... A... X... Mais sei lá quantos... A... A direita. Ele vai estar... A tantos... Do topo. Tantos pixels do topo. E ele vai até... É... Até... Tal pixel pra baixo. Então, tipo... Você não tá definindo exatamente a altura e a largura de... É... Isso daí ele vai pegar na tela ou no avio? Ah... Você tem que informar. Esses valores aqui, você tem que informar... É... Que vai ser exatamente onde você vai desenhar. Mas ele vai pegar a diferença com o avio? Isso. É... Você vai ser... O avio é 100, 100. Até a margem ele vai pegar na tela ou no avio. Exato. É... 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 Isso aqui então... Tipo... Quando você desenha em bottom. Top. Left. Right. Não quer dizer que seja... A... A largura e a altura... Do... Do seu... Do seu desenho no caso. Na verdade... Isso aqui... Tipo... Bottom. No top. Seria a... Seria a altura. E right menos left. Seria a largura. Ah... Então na verdade isso aqui... Você acertar esses valores... Não é você acertar... É... Largura e... Indiretamente é. Mas não é isso que você passa aqui. Aqui você passa... Exatamente onde... Que vai estar o desenho... Na fio de cima. Deu pra entender mais ou menos? Beleza. De... Deem praias... Novas. É... Então agora que a gente já... Já... Sei lá... Saiu... Já entende mais ou menos o que é esse... RatchBounce. Pra... Pra desenhar um... Um... Um retângulo... É... Que tem bordas arredondadas. Você usaria um... RatchFBounce. Que é aquele que tem mais precisão. Por que... Mais precisão? Porque você precisa desenhar ele... Arredondado. E arredondar... Tipo... Você não consegue fazer esse... Sei lá... Você consegue fazer em int. Mas você precisa de um pouco mais de precisão. Se não... Os seus pixels... Da borda podem ficar mais serializados. É... Que... Não é só... Não é só uma... Não é só uma... Não é só uma... Ah... Não sei... Não sei explicar muito bem isso. Mas tipo... Não é um desenho reto. É... Você precisa de... Sei lá... Infinitos pontinhos... Pra conseguir... Emular um círculo. Um arredondamento. Ah... Ah... E aqui você passa qual... O... O rádio... É... O raio... É... De que um círculo vai fazer nas pontas. Então você pode especificar... Do eixo horizontal e do eixo vertical também. Mas... Geralmente a causa desses dois acabam sendo o mesmo. Porque você não quer... Um negócio bizarro sendo real. É... E junto com isso você também manda a paint. E aí tem aquela. Se você quiser desenhar... Só a borda do retângulo. Nessa paint você pode setar aquele style que é só o stroke. Se você quiser desenhar... E... E encher... O... O retângulo de cor. Você pode passar um style que é aquele fio. Se você quiser os dois, você passa o fio e o stroke. Aí desenha um pouquinho maior. Ah... Esse é um pouquinho... Eu vou fazer aqui para vocês. Gravidamente. Você pode passar... A medida, né? Que aquele arco vai ter. Mas aí você tem que passar também. Onde que ele vai começar a desenhar... O... O grau que ele vai começar a desenhar. E... E quantos graus ele vai desenhar para a frente daquilo. Então seria... Esse start angle. Por exemplo, se eu passasse o ângulo... É... É... 90. Ele começaria a desenhar aqui. Se eu passasse um sweep angle de 180. Ele ia fazer meia pizza. Tipo, meio... É... Meia circunferência. E se você quiser começar, por exemplo... De 35 graus. E... Desenhar, sei lá, 50 graus para frente. Você passaria de 35. E 85. Não precisa converter para radianos, graças a Deus. É... Mas se eu acho que você quiser. Deve ter um... Deve ter um construtor para fazer isso. Ah... E o center, na verdade... É tipo... Se você vai usar o centro da circunferência para começar a desenhar. Geralmente a gente passa isso como um show. Sabe? Um pouco de esse... Esse... É... Esparamento aí. Entre nós. Mesma coisa, você tem que passar a pente. Daí tem aquela opção que você pode encher o ciclo. Ou pode usar só a ponta do ciclo. Inclusive, quando a gente foi fazer aquela... Aquela custom view de selecionar as coisas. Eu pensei em uma coisa muito mais complexa depois. É... Primeiro. E depois eu fatorei para tipo só usar o contornozinho mesmo. Vou explicar a coisa mais complexa. Mas tem também. Veja se você desenhar um arro sempre com um ciclo complexo. Você pode usar o Draw Circle. Que ele vai desenhar para você de 0 a 360. Mesma coisa, mesmo esquema de pente. E tem caminhos. Caminhos é um negócio... Sei lá... Olha a vida. Cara... Desenhar uma estrela... Vai lá para o computador desenhar uma estrela. Não é uma estrela que não faz. É... Acho que você conseguiria talvez desenhar milhões de triângulos ali. E tentar reproduzir. Mas na verdade o que você tem que fazer é calcular todos os lados dessa estrela. Então, alcançar uma estrela perfeita talvez não seja também uma tarefa muito fácil. Você teria que começar de um lugar. Adicionar uma linha para esse lugar. Adicionar uma linha para esse lugar. Adicionar uma linha para esse lugar. É... Então, quem mais é de matemática aí... Tá... Tá de boas. Mas não sou eu. Então, por isso que eu nem botei o código para desenhar isso. Até porque seria, sei lá... Talvez os dois slides. É... Não é mais fácil. Mas se você acha no... Na Stack Overflow. Por exemplo, eu procurei como desenhar um coração. E aí algum maluco botou a equação exata de um... De como você desenharia uma equação. E aí você trata como você desenharia um coração. Aí você consegue aplicar essa equação para conseguir prever e falar qual que é o caminho que ele deveria fazer. É... Paths também é muito utilizado na hora de fazer vetores. É... Faz uma linha para tal lugar. Faz uma curva para tal lugar. É... Enfim. É boa sorte. É... 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 Uma das coisas mais úteis. É... Para fazer com o canvas. Para você conseguir desenhar mais fácil. É fazer transformações. Então... Então... Você pode transformar até coordenadas... É... 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 Para fazer uma conversão para... É... Para... Para... É... É... E outra variação diz que você pode fazer várias... É... 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 Anterior. Quais são essas transformações, né? Você pode fazer esse translate, que é basicamente tirar a origem de um ponto e mandar para outro. Então... Em vez de você, por exemplo, você quer desenhar um quadrado aqui. Certo? Em vez de você calcular... Pô, eu quero que desenhe... Mandar para todas as coordenadas, né? É... Left, Right, Top e Bottom. Em vez de você mandar esse valor fixo para todas elas, você poderia fazer uma translação de... É... De... 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 Você precisa adicionar esse valor na hora de calcular os Bounds para ser desenhado. É bem útil. O Rotate também. Às vezes você quer desenhar uma coisa inclinada, só que aí para desenhar uma coisa inclinada você precisaria fazer uma conta e aplicar uma equação e ir adicionando pontos naquilo. Porque não é tão simples assim. Ao invés de você fazer tudo isso, você rotaciona o canvas e desenha uma curva normal. Uma curva reta. E aí quando você desrotacionar o canvas, aquilo vai estar rotacionado o número de graus que você especificou para ele rotacionar o canvas. Então é bem útil também. O Scale é a mesma coisa, só que para montar dimensões. Às vezes você quer desenhar... Digamos que a sua view tenha um comprimento com um valor meio estranho. Sei lá, 451 por 200 e não sei o quê. Em vez de você fazer conta para chegar no valor exato de como desenhar aquilo, você pode escalar isso para um valor, por exemplo, 100%. E desenhar como se você estivesse desenhando numa view de 100%. E depois escalar esses valores para o valor original. Então você não precisa fazer uma conta complicada para o tamanho da view que você quer. Você pode simplificar essa conta, fazer o desenho e depois escalar a imagem. Conseguiram captar mais ou menos a ideia? Estou... 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 Uma aula de computação gráfica. Aí, o professor explicava lá, inclusive fui meu orientador explicava lá o que está acontecendo. Mas, até que ver essa representação do visual, não é tão difícil entender. tinha um quadrado normal. Quando você faz um skill de 20, ele só entorta aquele quadrado no número de graus que você pediu para ele fazer. E aí você pode especificar em x e y também, então às vezes é um valor diferente. Isso é bem útil de, sei lá, alguma vez você tem que desenhar um rozango em vez de fazer, em vez de calcular todos os testes que você precisa desenhar, você pode até desenhar um retorno normal, fazer um skill e, sei lá, ele vira um rozango. Essa parte é bem importante também porque entra em outros, até em outros conceitos, até de custom virus mesmo, que é clipping. E é bem útil, na verdade, quando você quer desenhar uma coisa que você consegue, sei lá, compor com outra. Por exemplo, isso aqui. Se eu quisesse, por exemplo, tirar esse círculo daqui, esse... Se eu quisesse desenhar, na verdade, só isso aqui, em vez de desenhar um círculo, ia ser muito complicado, porque eu ia ter que desenhar, sei lá, uma reta até um lugar, uma reta até outro, uma reta até outro, depois desenhar um semicírculo, ia dar uma trabalheira do caramba. O que você pode fazer é clipar parte desse retorno, que seria realmente reportar uma coisa daquela forma que você queria. Então, isso serve também até para performance. Às vezes você está desenhando em certa parte apenas de uma custom view, e não precisa desenhar o resto. É bom você clipar só a parte que você desenha realmente, para não ter que... para o Android não ter que mandar vários comandos de desenho lá para a GPU, para a GPU fazer o trabalho dela. Porque, às vezes, você sabe exatamente o que você quer desenhar, a área que você vai desenhar, e não precisa chamar isso para o resto da ação de lá. E, no caso, tem duas variações, que é esse clip out path, que, na verdade, ele pega a forma que você mandou, ou o caminho, ou o retângulo, ou qualquer coisa que você mandou para essa função, e ele tira, e ele não desenha naquela localização específica. Agora, se você quiser clipar, na verdade, só uma posição, é só aquilo, é só aquilo que você vai desenhar, você pode usar o clip wrapped. Na verdade, se eu clipasse essa bolinha, ele só iria desenhar nessa região. Então, tipo, aqui está o todo, né? O clip out wrapped. Ele tiraria isso aqui, o clip out f, que eu faço, e deixaria assim. Mas se eu usasse o clip wrapped, ou clip f, ele ficaria só assim. Entrando em uma coisa mais de custom views, eu fiquei muito triste, que não vai dar para vocês verem a imagem aqui, mas eu vou fazer questão de mostrar. Porque eu não sou expert no keynote, e eu não sabia fazer um recorte de master. Mas tem um... Na View do Android, você pode provar uma coisa para ele, que se chama View Outline Provider, que é o que vai calcular o contorno daquela View. Então, se a sua View não é necessariamente quadrada, se você quiser deixar ela arredondada, ou se você quiser deixar ela circular, inclusive para a sombra desenhar no lugar certo, você pode usar essa View Outline Provider. Acho que algumas... Vocês já devem ter usado aquela circular image view, né? Provavelmente. Deve ter alguma... Enfim... É assim que eles falam, na verdade. Eles pegam a altura da image view, calcando o rádio, o raio que precisaria fazer essa imagem circular, eles criam o View Outline Provider, que na verdade só clipa aquela região num círculo. Ele faz assim, e aí você escreve no celular, você pode dar um override na classe, e aqui o que ele faz basicamente é ele pega o rádio, né? Ele fala rádio, que droga! Pega o raio, que aqui no caso seria tipo o maior entre a altura e a largura, no caso eu digo dois, então o raio maior que você pode encontrar lá, e pega aqui ó, Outline.setRoundWrite, aí isso aqui, esses dois parâmetros, esse aqui é left, top, e aí aqui é right, que no caso seria, vou daqui até aqui, não deu pra enxergar, e aqui esse aqui seria o bottom, então tipo, é de zero até a altura da View, aqui ele aplica esse raio que a gente encontrou, então basicamente o que ele tá falando pro Android é, essa View ela tem esse contorno circular, ela não é redonda. Então o Android, o framework vai usar isso pra fazer a sua, pra exibir primeiramente, ele vai clipar toda essa região, e ele vai usar isso pra calcular a sua Elevation também. Então a sombra que você coloca no Elevation, ela vai seguir o padrão redondo, ela vai ser um círculo, não vai ser um quadrado mais. Isso é útil pra caramba. Então ao invés de usar o circular image view, podia só setar isso aqui no seu image view, que funcionaria. Só que o circular image view, ele faz umas outras paradas lá que é legal também. Mesma coisa que você dá pra fazer, tipo, você consegue colocar a borda, desenhar uma borda, e ela ficar com a bordinha arredondada. Não vai dar pra ver o resultado, porque eu sou idiota, mas isso aqui era uma imagem do... Eu não consigo fazer. Espera aí. Era uma imagem do Faustão. Ah, caramba! Pra ver. Foi fazendo o Fera? Rapaz, pessoal! Pessoas que sabem. Pessoas proficientes na arte do keynote. Beleza. Aqui ficou de boa, já posso mover de alguém que quer perguntar uma coisinha? Como que eu consigo acesso ao Canvas? Você pode criar um bitmap, na verdade. Você cria um bitmap com uma altura e largura específica. E com esse bitmap você consegue criar um Canvas usando a instância desse bitmap. Aí tudo que você estiver desenhando vai ser escrito diretamente nesse bitmap. Tem que tomar cuidado para respeitar toda a altura e largura desse bitmap, porque se passar disso vai ficar zoado. Mas é bem tranquilo. Não é a forma mais comum de você fazer isso. É comum quando você quiser, por exemplo... Imagina que você quer tirar um screenshot de uma certa view. Você poderia pegar, criar um Canvas a partir de um bitmap, chamar o onj daquela view passando aquele canvas, e aí ele vai desenhar aquela view naquele bitmap. Aí você consegue, sei lá, fazer qualquer coisa com esse bitmap, salvar isso no arquivo, qualquer coisa. Tipo, put pra caramba, bem legal. Você consegue também criar um Custom Drawables, que é bem legal, porque o Custom Drawables você pode te dar vantagem de um negócio que chama Levels. Um Drawables pode ter Levels de 0, acho que é 5, 50 mil ou 10 mil no seu valor. que você pode usar, na verdade, pra tipo... meio que colorir e fazer alguma animação baseada nesses Levels. O Progress Bar, se não me engano, ele funciona assim. Ele tem um Progress Drawable e aí ele vai preenchendo esse Progress Drawable com base no Level daquele Drawable. Tem esse blog, esse Oceano Blog do Ryan Harger, que ele explica mais ou menos como que cria e como que usa esses Levels. Mas basicamente, tipo, você vê o Level que tá e colore a parte... Por exemplo, você vai querer colorir com base em um percentual. Você vê qual Level tá aproximadamente o que precisa, e colore exatamente o que precisa. Daí tem esse cara aqui, ó, que basicamente tinta o que fica embaixo. Achei esse exemplo muito, muito, muito legal. Dá pra fazer bastante aplicação com isso, e tipo... Desenho, né? Você desenha na mão o tanto que precisa na hora. Eu achei muito legal, sensacional. Recomendo vocês darem uma olhada nesse link. Eu acho que, sei lá, não precisa se preocupar com o link que tem os slides... Os slides lá no speaker deck, é só dar uma olhada lá. O mais comum da gente fazer, porém, é pegar o canvas de uma custom view. Que é quando você quer fazer algum desenho... Você quer fazer alguma coisa super customizada. Não costuma acontecer muito. Mas, por exemplo, acho que no caso da gente, na Concrete, uma vez, tive que desenhar uma bordinha embaixo que sempre ficaria lá. E aí, eu peguei... Era um view group, na verdade. Deixava a bordinha desenhada, baseada no estado, se tava checado ou não. E ela ficava lá. Tudo isso, em vez de você usar uma view que vai desaparecer ou desaparecer, você consegue desenhar isso em baixo nível, assim. Na minha opinião, foi mais performático e mais fácil, mais instalado, do que botar uma view aleatória lá embaixo. Eu também... Aquele componentezinho do Google Max que eu disse, também já fiz aquilo em outra aplicação. Era um custom view group que tinha vários... Cada itemzinho era um linear layout. Aí eu passava por cada posição daqueles linear layouts e desenhava os continhos deles. E desenhava a retazinha baseada na altura que era cada um dos linear layouts. Eu devia ter botado um print disso aqui, mas não pode compartilhar projetos alternativos. E item decorators, que é um negócio... Quem conhece item decorators do Recycle View? É um negócio muito subutilizado, diria. Que é um negócio muito massa, mas as pessoas usam mais pra botar espaço entre itens ou desenhar divisores, assim. Tem um exemplo aqui de item decorators que é muito massa, que pode salvar, tipo assim, muito essa performance. Eu acho que... Olha só, acabei de falar de performance e de próximas áreas da performance. É... Mas, tipo, ajuda bastante na área de você desenhar listas complexas e tal, e diminuir o número de views que você coloca na sua hierarquia. Essa talk era pra ser um pouco menos maçante, aí eu já pulei direto e tenho mais algumas coisas pra falar. Mas, tipo, acho que não vale muito a pena. É só uma talk pra apresentar mesmo as coisas. E aí eu já vou pular pra performance, que é, tipo, importante pra caramba. Uma das, é... das principais coisas, até o Android Studio te dar um link, te dar um erro no link, se você estiver fazendo a alocação dentro do OnDraw. E aí tem que tomar cuidado também pra, tipo, não ter uma função que você chama dentro do OnDraw e faça a alocação. Por quê? Você tem 16 milissegundos pra desenhar alguma coisa. Se você passar disso, algum frame da sua tela vai quebrar, é... O usuário vai começar a perceber que o app tá, tipo, lento. É... Então não é legal. E a alocação toma muito tempo. Ainda mais quando você faz a todo... Cara, o OnDraw é chamado a cada frame que você desenha. É... Então, tipo, se você fazer uma alocação, cada alocação pro frame que você vai chamar, além de você, tipo, além do garbage collector ficar louco, é... E vai ser chamado o tempo todo, é... Sei lá, pode risco de você talvez estourar a memória, mas... O mais, o efeito mais tem mesmo é o usuário perceber que seu aplicativo tá lento. E aí imagina, sei lá, você tem uma custom view que tá dentro de um recycler view, imagina, tipo... A merda que poderia dar. Então, tipo, sempre aloca tudo que você precisa alocar. É... Primeiro, faz toda a computação que seja mais pesada. É... Talvez num layout, num measure. E depois usa esses valores. É... Tipo, não é que você não devia fazer várias contas num OnDraw. Conta é, tipo, geralmente muito banal, assim, no tempo de processamento. Mas, tipo, alocação, fazer alguma coisa que... Processar algum frame de imagem, por exemplo, é... É foda. Carregar um bitmap, carregar alguma coisa do disco... Não faça um OnDraw. Sempre tem aquilo já preparado, aquele recurso já pronto. Ahm... Fazer clip nas regiões que você não for desenhar. Isso é até... Isso é muito importante, na verdade. É... Você consegue debugar isso com ferramentas de profiling do próprio Android Studio. É... Ou no celular mesmo. É... No celular tem uma opção de desenvolvedor que chama... Mostrar Overdraw e mostrar... As barrinhas de carregamento pra você ver se tá droppando algum frame ou não. É... Tá... É, tá escrito aqui. Vocês conseguem achar essas opções lá nas ferramentas de desenvolvedor. Mas elas são meio escondidas, assim. É meio... Chato de achar. Mas tá lá. Ahm... Pra ver se você não tá fazendo mais... Tipo, mais desenho do que necessário. Um exemplo de mais desenho do que necessário... É colocar background em cima de background. Porque às vezes, tipo... Você tem uma view que tem um background branco... E embaixo dela tem outro background branco. Sem querer, você acabou de desenhar esse background branco duas vezes. Então é coisa que você consegue pegar só olhando no Overdraw. E aí, se você não clipar essas regiões... Ele vai desenhar essas regiões com o mesmo fundo. Então, tipo... Você vai tá causando Overdraw sem querer. Tem vários exemplos de como clipar essas views e tal. É... Recomendo dar uma pesquisadinha. Se algum dia vocês precisarem de fazer alguma coisa customizada, desenho customizado. É... Acessibilidade. Ou... Quase ninguém que faz algo sobre custom drawing fala sobre acessibilidade. Mas, tipo... Quando você tá fazendo desenhos customizados... Não existe uma view na hierarquia. É... É tudo desenhado a nível... A baixo nível, assim. O desenho realmente... Não passa nada pelo... Pelo... Node Provider. Então, ele não sabe onde que tá as suas views, onde que tá a sua região de interesse. É... Para isso... É... Para as suas questões de uso. Se você realmente... Se você se preocupa com acessibilidade... Você tem que implementar uma Accessibility Node Provider. É... Sorte é que o Google fez isso um pouco mais fácil. Ele criou um helper. É... Que é tipo... Explore by Touch Helper. É... Que basicamente ele fala pra você onde estão as posições... É... Dos desenhos que você fez. Se eles precisam ser falados pra algum usuário que tenha deficiência visual. Ou... Qualquer outro tipo de usuário. Que necessite de... É... De... Conteúdo de acessibilidade. Que necessite de... É... Auxílio na hora de enxergar o que tá acontecendo na tela. É... E esse Explore by Touch Helper, você precisa implementar quatro métodos. Que são esses aqui. Aí... Não é muito, sabe? Tipo... Você não sabe muito o que fazer, sei lá. Eu não sabia muito o que fazer quando eu vi isso aí. Aí eu fiquei... Assim, né? Mas, na verdade, não é tão complicado do que parece ser. É... Primeira coisa que ele fala aqui é essa coisa de virtual views. Só que não existe um negócio virtual views não trust. Aí... Já começa por aí, né? O que que é uma virtual view? Que porra é essa? É... Não é nada de outro mundo. Na verdade, é uma coisa que você cria. Você nem precisa chamar ela de virtual view. Você pode chamar ela com o nome que você quiser. No caso aqui, eu chamei ela de virtual view e ela é uma data class do Kotler. Representando o ID que você quer dar pra aquela view. O content description que vai aparecer. E o rect que ela tá na tela. Então... Basicamente isso aqui dá onde que a minha view está sendo desenhada na tela. Isso aqui fala o que que... A descrição que eu quero dar pras visibilidades. E esse ID é porque você precisa de um ID pra ela. Porque senão... O node provider não consegue achar... Ele não consegue achar aquelas no view. E aí, esse get virtual view at... Basicamente você tem que retornar assim. Numa posição x, y da sua tela. Se você tem alguma view lá. Se você tem uma view lá e qual view é essa. O que eu achei mais fácil de implementar. É que nesse rect, ele tem um método que chama contents. Então basicamente, se você achou uma view que contém essa posição x, y. Top, tem uma view lá. Então você retornar um ID dela. Se você não achou nenhuma view. Você só retornar um post ID. Que seria o ID do parent dessa view. Então esse método aqui. Parecia dificí... Dificível. Porque você tinha que escanear todas as posições na tela. E ver se tinha uma view lá. Mas você não precisa fazer isso. É só usar esse carinha aqui. Que você já usa ele. E esse... Os outros dois métodos. Esses dois outros métodos aqui. Eles... Não servem esse aqui. E... Esse aqui. Não servem... A implementação deles não é muito... É... É mais trivial. Tipo... Aqui você vai procurar quais virtual views estão visíveis. No caso de você poder esconder algum elemento da tela que você desenhou. Então no caso você faria, por exemplo... Se essa view aqui está gone. E você não inclui ela aqui. Mas geralmente na sua implementação tudo está visível. É... Na maioria dos casos. Então... Geralmente é só ignore isso aqui. E manda todas as... Preenche esse... 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 O que ele manda. Ele manda. Com todas as views que você tem. Com todas as views que você tem. Com todas as views que você tem. E esse daqui. É só se você quiser implementar algum clique. Naquele botão. É... Em caso só de acessibilidade também. E esse... É... 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 Onde ele vai mostrar o quadradinho verde de acessibilidade. Então... Geralmente quando... Quando você está com um modo de acessibilidade on. E tem um voice over. Ele sempre mostra... É... A... A view selecionada. Digamos assim. Com um quadradinho verde em volta. Então isso aqui... É... É... É para indicar. Que o quadradinho deve estar desenhado nessa região. E o ponto de description. É o que ele vai anunciar. Para o usuário. Quando ele passar sobre esse quadradinho. É... É... Já vou direto para esse aqui. Que é para ilustrar mais ou menos. Esse exemplo da acessibilidade. Quando você precisar implementar o... Aquele explore by touch helper. Todos esses coisinhos aqui desenhados. Tem que ser uma virtual view. E aí todos eles tem o seu react. É... E tem o seu id. É... É... E o... Content description. Daí... Basicamente você teria que... Passar por todos eles. E preencher essas informações. Que o... Explore by touch helper. É... Precisa... De informar o usuário. É... Funcionando no caso. Essa... Essa estrutura de dados aqui. Que a gente criou. Esse do item decorator. É... Que é... Que é muito legal. Isso aqui. É uma lista. Tudo. Isso aqui é uma lista. Dentro de uma lista. Que pra evitar. De você botar. Sei lá. Isso aqui. É um Recycle View. E aqui dentro. Outro Recycle View. O que você pode fazer. É usar. Diversos... É... View Types. Isso aqui seria um View Type. Isso aqui seria um View Type. Isso aqui seria um View Type. Isso aqui seria outro View Type. E... Desenhar esses Backgrounds. Em vez de colocar eles direto no View. É... Aqui tem a implementação disso, tá? É... Me ajudou bastante a fazer alguma coisa no projeto lá. É... Tá todo comentado. Então é bem fácil entender. Eu vou passar aqui. Mais ou menos nos casos que... Você deveria ter mais cautela na hora de desenhar os Backgrounds. Porque... Os Reholders... Eles não... Eles não estão todos sempre... Por exemplo... Esse... 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 Esse View Type... Esse View Type... Eles não estão sempre visíveis na tela. Você pode ter o caso que na verdade... Nem o topo... E nem o... 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 Estejam visíveis. Então você tem que pensar. Puts... Mas como que eu vou desenhar esse Background? Nesse caso aqui... Se nem o topo... Nem o bottom tivessem visíveis... Eu desenharia... Eu desenharia o Background... Da aqui... Até aqui. Mas nesse caso aqui, por exemplo... Esse topo aqui, ó... Tá visível. É... Mas se eu tivesse mais conteúdo pra baixo... Isso aqui, por exemplo, não estaria visível. Então eu não poderia desenhar... O... 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 Todo preenchido. Igual aqui. O topo é uma sensação visível. Então eu tenho que desenhar... Eu tenho que desenhar até aqui. Por quê? Porque ele desenha isso... Sob demanda. Ele não desenha toda a tela... É... E depois... É isso. É... Na verdade... O RecyclerView, ele mostra... Alguns View Holders... Por vezes. Então ele vai reutilizando o resto. Então você tem que pensar no que que vai estar visível a certo ponto... Do... Do... Do seu scroll lá. É... É um ponto mais... Bem pesado assim. É... Mas esse... Não tenha sido maçante. É... É... Meu Twitter é aí. Se quiser mandar alguma coisa, pode mandar lá. Hum... Depois eu passo um e-mail pra quem quiser alguma dúvida. Eu esqueci de botar aqui. Tirar alguma dúvida. Ou pode falar comigo aqui também. Um... Que vai ser? Obrigada. 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 Obrigada.